Fica de pé e dá o mais alto aplauso para Jesus hoje a noite O Rei dos Seis e o Senhor dos Senhores Nós se erguemos Jesus Nós dizemos que Tu és o Rei Tu és o Rei dessa geração Tu és o Rei dessa nação Nós dizemos que a terra e toda a sua plenitude pertence a Ti Nós dizemos que o Brasil pertence a Ti São Paulo é do Senhor Brasília pertence a Ti Rio pertence a Ti Nós pertencemos a Ti Nós somos Teus, Senhor Nós somos Teus, Senhor Ele dizemos que o Senhor falou comigo hoje a noite E o Senhor falou para mim Para mim que essa geração Vai mudar essa nação Essa geração Vai mudar essa nação Porque Deus está removendo O Espírito religioso Desta geração E essa aqui vai ser uma geração Que vai adorar Com pureza Que anda em santidade Que permanece na glória Mas Deus também está removendo um Espírito político E eu controlo a presidência E eu controlo a presidência Mas eu escuto o nosso Senhor dizer Eu levanto os reis E eu também derrubo a eles Eu levanto os reis E eu posso derrubá-los E escute-me Eu vi algo no Espírito E eu não sei de nada dessa estrutura política deste país Mas eu vi uma pessoa que faz reis Um homem Que falava assim Eu vou ser aquele que vai produzir reis E ele estava então puxando as cordas De uma mulher numa liderança E ela era seu marionete E ele falava Ela vai fazer aquilo que eu vou mandar ela fazer Mas eu vi então a palavra do Senhor vir Como se fosse uma espada E começou então a cortar as cordas dessa marionete E aquilo que eu digo Eu digo com grande temor do Senhor Mas o Senhor tem dito que há homens no poder Um homem específico que está por trás da cena Que tem controlado as coisas E eu escuto o Senhor dizendo Que este ano Ele vai mudar o controle dessa nação E aqueles que pensavam que controlavam a vida dessa nação As suas próprias vidas estão nas mãos do Senhor As suas próprias vidas estão nas mãos do Senhor E eu vi então também Um quarto de hospital E eu vi então uma pessoa numa máquina de respiratório E o Senhor falou assim Isso aqui é uma figura Da estrutura política que tem estado sobre esta nação Que tem tentado manter essa nação respirando através dessas máquinas de respiração E eu vi então a mão de Deus vir e ele desplugou essa máquina de respiração E houve então uma linha achatada E Deus terminou Uma temporada Ele terminou Trouxe ao término uma temporada de Saúl nesta nação E o Senhor falou que eu vou respirar sobre esta nação novamente E eu vi então o vento do Senhor vir E eu vi então o vento do Senhor vir Não era o respirar do inimigo Era o sopro de vida E o Senhor soprou Nesta nação Da mesma maneira que Ele soprou para Adão e Eva E eu vi então Deus levantar homens e mulheres de Deus Cheios do Espírito Cheios do seu sopro Que vão começar a abalar essa nação E a mudar essa nação E eu escuto o Senhor dizer Que mesmo nesses próximos dois anos Eu vou começar a levantar mulheres no poder dessa nação E eu vou pôr uma mulher Com o Espírito do Senhor dentro dela Que ela vai se ajoelhar perante a mim Assim como Esther se ajoelhava perante a mim Porque eu estou removendo o Espírito de Mordecai De que tem tentado controlar as mulheres dessa nação E eu vou levantar então uma mulher perante o meu coração E eu vou então abalar essa nação E eu vou levar essa nação para uma temporada de prosperidade Mesmo enquanto outros países estarão em crise Eu vou liberar Cristo nessa nação 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 Eu vou liberar someone a high five Vamos lá, toca na mão de alguém Comprimei com alguém Tell them you're a child of the king You're a child of the king Shhh My time's up already That's good That's good That's good That's good That's good